Olá, queridos Gideões! É o culto de missões dos Gideões e queremos enviar uma mensagem para você. Queremos dizer que estamos muito felizes em ver o que Deus tem feito entre nós. Nesses dias, quando tivemos as manifestações no Brasil com relação ao nosso governo, nós oramos. E nós convocamos os Gideões para orarem. E nós vimos como Deus nos respondeu, não permitindo que houvesse anarquia, nem quebradeira, nem problema algum em toda a nação brasileira. Isto é resposta de oração das nossas orações. Nosso Deus nos responde. E vamos continuar orando para que Deus continue abençoando o Brasil, a nossa economia, que o dólar possa baixar, que o comunismo não entre no Brasil e que nós possamos ter uma pátria abençoada. Nós queremos mostrar para vocês a nossa nova revista. Ela ficou muito bonita. E queremos que todos os Gideões tenham a revista. Você pode fazer a sua assinatura aí com o seu superintendente. E o valor da assinatura é de 20 reais. Você vai ter a revista quatro vezes ao ano. Ela é trimestral. Tendo as nossas notícias e tendo também os desafios para continuarmos orando. É isto aí. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. permaneçam em seu posto. Permaneçam em oração. Porque grandes coisas o Senhor tem a fazer na nossa geração, pelo Brasil e pelas nações. Receba o nosso abraço em nome de Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.